É Bailão É Rodeio, festa de pião, também tudo no meio Uma sanfona puxando a alegria A noite inteira animando a gente Não arrasta a pé até ganhar o dia Vou de carona num abraço quente Beberigando, molhando as palavras Pra refrescar a brasa do desejo Na brincadeira pode dar romance Se a moça der chance eu sapeco um beijo É Bailão É Rodeio Festa de pião, também tudo no meio É Bailão É Rodeio Festa de pião, também tudo no meio É Bailão É Rodeio Festa de pião, também tudo no meio Festa de pião, também tudo no meio Fim de semana o coração se agita Eu me arrumo e me perfumo todo Onde tem festa e mulher bonita Só vou embora quando passa o rolo Trago a morena pra junto do peito Bem no compasso do meu coração Eu me agarro na sua cintura A gente faz loucura dentro do salão É Bailão É Rodeio É Rodeio Festa de pião, também tudo no meio É Bailão É Bailão É Rodeio Festa de pião, também tudo no meio É Bailão É Rodeio Festa de pião, também tudo no meio É Bailão É Rodeio Festa de pião, também tudo no meio É Bailão É Rodeio Festa de pião, também tudo no meio É Bailão É rodeio, festa de peão Também tô no meio Festa de peão Também tô no meio Festa de peão Também tô no meio Hoje não tem jeito Hoje vai ou racha Hoje eu quero ver quem segura Chique na botina Que hoje eu tô no clima E hoje eu quero ver quem me atura Ação pega a bandeja Eu quero cerveja Meia dúzia pra começar Aí do chão não passa Eu vou dormir na praça Eu quero ver o bicho pegar Solta o touro aí Deixa o trem pular E hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir Quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer Poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ bota a pressão Que a festa é de peão E aqui o sistema é bruto demais Hoje a terra treme Hoje a terra treme Hoje o chão balança E a loira que já tá no esquema Chega de conversa Vamos ao que interessa Hoje eu quero ver o bicho hopER E hoje eu também tô com a morena E hoje eu também tô com a morena Mexe aqui na mesa Que eu não pedi a conta Depois a gente vê o que dá Mas sou meu camarada Está em só pra gelar Que pendura essa encrenca pra lá Solta o touro aí, deixa o trem pular E hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ bota atenção, cabeça de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o touro aí, deixa o trem pular E hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, quem quiser chegar É só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ bota atenção, cabeça de pião E aqui o sistema é bruto demais Solta o touro aí, deixa o trem pular E hoje eu quero ver o poeirão Quem quiser curtir, eu disse Quem quiser chegar, é só bater na palma da mão Deixa o chão tremer, poeira voar E a moçada sabe o que faz DJ bota atenção, cabeça de pião E aqui o sistema é bruto demais DJ bota atenção, cabeça de pião E aqui o sistema é bruto demais O que faz O que quer ser Amei umas por paixão, com outras fiquei só por um dia Já saí com mulher séria, já saí com mulher vadia Não dê risada a você, que eu já saí com a sua tia Simbora Valber e Vanine Eu escolo sem dó a ponta da minha bota Eu dou pula, eu dou cambota, no som desse arrasta-pé Sou bom de dança, não dou chance pra barbado Sou o cara apaixonado, maluquinho por mulher Sou bom de dança, não dou chance pra barbado Sou o cara apaixonado, maluquinho por mulher Sou bom de dança, amante da mulherada Jogo pesado, não dou chance pra penteio Sou novo mal, eu sou mal no bom sentido Sou o xodó do chapéuzinho vermelho É muito bom chegar na idade do lobo E desfrutar de tudo que a vida tem Sete mulheres existem pra cada homem Eu quero as sete e não dou nada pra ninguém Eu escolo sem dó a ponta da minha bota Eu dou pula, eu dou cambota, no som desse arrasta-pé Sou bom de dança, não dou chance pra barbado Sou o cara apaixonado, maluquinho por mulher Sou bom de dança, não dou chance pra barbado Sou o cara apaixonado, maluquinho por mulher Nesse bailão eu estou chegando aço Fim de semana entro no meu batidão Na sexta-feira tomo pinga com garquejo No outro dia bebo pinga com limão Gosto também de beber pinga com mel Que na verdade eu chamo de meladinha Mas quando eu danço em um baile na fazenda Eu gosto mesmo de uma boa caipirinha Eu escolo sem dó a ponta da minha bota Eu dou pula, eu dou cambota, no som desse arrasta-pé Sou bom de dança, não dou chance pra barbado Sou um cara apaixonado, maluquinho por mulher Eu escolo sem dó a ponta da minha bota Eu dou pula, eu dou cambota, no som desse arrasta-pé Sou bom de dança, não dou chance pra barbado Sou um cara apaixonado, maluquinho por mulher Sou bom de dança, não dou chance pra barbado Sou um cara apaixonado, maluquinho por mulher Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, afronta pro lado de fora Quando a gente quebra o pau, sempre eu fico, ela sai Fico doido de saudade, aí eu bebo pra carai De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro e pra cama a gente vai E depois de tanto logo, aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra carai Depois de uma semana em casa, quero um trenzinho diferente Uma coisa mais novinha, dessas que anima a gente Toda vez que eu dou a volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala, aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo, bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa, quero um trem indiferente Uma coisa mais novinha, dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta, quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala, aí eu bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da cargana É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da gargana É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da gargana Solte o grito da gargana É na sola da gargana É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da bota, é na palma da mão É na sola da bota, é na palma da mão Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão Simbora Valde, vamos cantar com essa galera Vamos lá, Dordirirê, que hoje temos participação especial Porque chora sim Se quando foi embora nem pensou em mim Você me disse adeus sorrindo e eu chorei E disse que era pouco tudo que eu te dei Porque chora sim No jogo do amor eu não fui desmear Você jogou, trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Foi egoísmo seu E agora chora Pedindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram sono E agora chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de saudade Amar assim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade Porque chora sim No jogo do amor eu não fui desleal Você jogou, trapaceou fazendo mal E me deixando à beira de um abismo Foi egoísmo seu E agora chora E agora chora E agora chora Batindo pra voltar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram sono E agora chora Chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de saudade Amar assim Amar assim Melhor o fim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade E agora chora Chora Pedido pra voltar de qualquer jeito Nem sabe que aqui dentro do meu peito Existem marcas do seu abandono Que tiram sono E agora chora Mas eu nem sei se chora de verdade E diz que tá morrendo de saudade Amar assim Melhor o fim Do que ter o seu amor Por piedade Obrigada, Valpar Ivanil Obrigado, Eminemelo Porque chora Sim Está fazendo quase um ano Que nos separamos Mas eu não te esqueço Ainda guardo o seu nome O seu telefone E o seu endereço E vou vivendo essa agonia Quase todo dia Pergunto por quê Há quase um ano eu morro De vontade de te ver Há quase um ano eu morro De saudade de você E rodo, rodo pelos bares Em tantos lugares Choro e reclamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo E rodo, rodo sem destino E no meu desatino Choro e te chamo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo É que eu ainda te amo Ainda guardo Ainda guardo o seu nome O seu telefone E o seu endereço E vou vivendo E vou vivendo essa agonia Quase todo dia Pergunto por quê É que eu ainda te amo 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 Já levei o chapéu Também já liguei pra ela Vou passar no boteco Manda uma pra goela Já vou chegar turbinado Hoje na casa dela Vou pegar a menina Vou dentro do meu carrão Saí fazendo poeira Numa festa de piano Chegando lá no rodeio Daí que o trem fica pão A noite inteira com ela Eu faço tremer o chão E eu E eu E eu Com ela ao meu lado Coração chonado Louco de amor E eu E eu E eu É com essa menina Que a noite termina Em clima de amor Vou pegar a menina Vou dentro do meu carrão Saí fazendo poeira Uma festa de piano Numa festa de piano Chegando lá no rodeio Aí que o trem fica pão A noite inteira com ela Eu faço tremer o chão E eu E eu E eu E eu E eu E eu Com ela ao meu lado Coração chonado Louco de amor E eu E eu E eu E eu E eu E eu É com essa menina Que a noite termina Que a noite termina Em clima de amor E eu E eu E eu E eu E eu E eu Com ela ao meu lado Coração chonado Louco de amor E eu 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 Tem gente que se apaixona, mas esquece de repente Outros que nem se apaixonam, mas se lembram eternamente Eu sou dos que não esquecem, dos que lembram até morrer Por isso que eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Você me marcou demais quando foi minha paixão No pensamento não sai, não sai do meu coração Nosso amor foi tão perfeito, não me canso de dizer Já fui de você A melhor fase da vida foi quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você, eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio viver Já fui de você E eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você, eu já fui de você Eu só fui de você, eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio viver Eu já fui de você, eu já fui de você E eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Portugal querido Sua terra e seu povo Viemos de novo Te homenagear Se deixamos pra trás Algumas riquezas Pois nossa vontade Era de tudo falar Falar de Lisboa Porto historico De tantas outras cidades De belezas mil Falar de Açores Das suas aldeias Das suas aldeias Das festas do vinho A luz das candeias Ó meu Portugal É pra você que canto De tanta saudade De tanta saudade Perdoa o meu pranto Ó meu Portugal Com essa canção Receba a homenagem Desses dois irmãos Desses dois irmãos De amor Amor e paixões Amores 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 Perdoa o meu pranto, ó meu Portugal Com essa canção, receba a homenagem desses dois irmãos Receba a homenagem desses dois irmãos No bairro onde eu moro em frente a casa minha Eu estou apaixonado por uma moreninha Ela é charmosa e me faz fusquinha Os pais dela saem e deixam ela sozinha Aí eu chego lá e dou senão da campainha Entro na porta da sala, vou sair lá na cozinha Pego na mão dela, ela pega a minha Eu dei um cheiro no candote da vizinha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu caprichei o cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu fui numa festa na casa da mariquinha O forró tava animado, dancei a noite inteirinha Tá cruzando a canga, a cuma de jerominha Severina, chique-chique, Gabriela e chiquinha Ela sorriu pra mim e deu uma piscadinha Logo me convidou pra dar uma dançadinha Eu agarrei com ela a noite inteirinha Eu tô que tô na terra e ela tá que tá na minha Eu dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu caprichei o cheiro da vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha E cheiro o pão da minha vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Mas eu dei um cheiro na vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha Eu caprichei o cheiro da vizinha Oh, 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 dei um cheiro na vizinha E cheiro o pão da minha vizinha Dei o cheiro na vizinha Mas eu dei o cheiro na vizinha Dei o cheiro na vizinha Minha mulher quer sair pra dançar forró E quer que eu fique em casa olhando as crianças pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, boneca Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela O meu patrão quer que eu trabalhe o noite e dia Paga uma bicharia, eu não sou o escravo dele Aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, é pro patrão Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Minha empregada que só usa saia curta Mostra tudo e reclama seu olho pras pernas dela Aqui pra ela, gostosa Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, avião Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Meu empregado trabalha só 15 dias Que a férias de 30 dias Aumento no salário dele Aqui pra ela, molenga Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, folgado Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela O meu vizinho começou a virar a mão E não sai do meu portão Eu já sei qual é a dele Aqui pra ela, lindo Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Conheço um velho ditado que é do tempo dos Hs Diz que um pai trata dez filhos Dez filhos não tratam pai Sentindo o peso da idade Sem poder mais trabalhar O velho peão estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado A mulher deu de implicar Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá O rapaz coração duro Com seu velho foi falar Para o senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Leva esse couro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho como ouvido Pra não ver o neto chorando Parte o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer esse couro Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça De nós não se combinar Essa metade do povo Voltar pro senhor levar Mais uma vez e você quer que eu fale Vai para o meu cara E aí Que seu avô ia levando Legenda Adriana Zanotto